Lição 26 Eu também quero Eu estou com sede Por favor, uma água Por favor O que é isso? É um doce de amendoim, bem brasileiro Qual o nome? Pé de moleque, quer um? Quero dois Quanto custa? Um real Um real O que é isso? É um museu Vamos entrar? Paul, nós não temos mais muito tempo Que pena É, é uma pena mesmo Vamos embora então, né? Vamos Então, Paul Já está tarde Vamos para a Lapa? Já está tarde? Já, vamos 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 descer a escadaria então Eu tenho uma ideia melhor Vamos pegar o bonde O quê? O bonde? O bonde Ele desce para a Lapa Vamos E aí Tchau, tchau.